Música Pessoal, olha só, sábado é dia D de multivacinação em Primavera do Leste, algumas unidades de saúde vão estar funcionando para atender a essa demanda. Eu vou conversar agora com a Danila Silva, que é coordenadora de imunização do município. Danilo, explica para a gente, quantas unidades de saúde vão estar funcionando no sábado, especialmente para o dia D de multivacinação? Serão cinco unidades, o SF1 no bairro São José, o SF2 no Parque Eldorado, SF5 no Poncho Verde, o 9 no Primavera 3 e a UBS Central, que é a do centro. E como vai funcionar o dia D de multivacinação? Então essas unidades estarão abertas das 7h30 da manhã às 16h30 da tarde e estarão disponíveis as vacinas do calendário para as pessoas de 0 a menores de 15 anos. E quais são as principais vacinas que as pessoas precisam se atentar para se proteger, principalmente nessa época do ano? É importante as pessoas que estejam nessa faixa etária, os responsáveis, comparecerem com o cartão de vacina e que essa campanha é de atualização. Então é o momento em que o profissional de saúde observa a caderneta de vacina e se detectada a falta de alguma ou atraso de alguma vacina, será administrada. Não é uma vacina específica, é a atualização de qualquer vacina que estiver atrasada. Como por exemplo? Como por exemplo a vacina contra coqueluche, contra sarampo, contra febre amarela, hepatite A. São todas as 19 vacinas disponíveis no calendário básico vacinal. Então tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Então você já anote aí na sua agenda, sábado, dia D de multivacinação em Primavera do Leste. Se liga, Primavera, você por dentro de tudo.